Música No passo a passo eu chego lá Minha vida é muito louca Eu não dou atenção pro que sai da sua boca Eu vou tocando em frente porque o borde aqui não para Skate, rock e roll, hip hop é minha cara Eu sou como o sol, já falei pra todo mundo Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo Música Skate, rock e roll, hip hop é minha cara Original, boy on the house Original, boy on the house Original, boy on the house Old school style, don't stop Check it out Come on, bro No passo a passo eu chego lá Minha vida é muito louca Eu não dou atenção pro que sai da sua boca Eu vou tocando em frente porque o borde aqui não para Skate, rock e roll, hip hop é minha cara Eu sou como o sol, já falei pra todo mundo Santos é o meu lugar, mas eu vivo pelo mundo Skate, rock e roll, hip hop é minha cara Original, boy on the house 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 Old school style, don't stop Check it out Música A CIDADE NO BRASIL